Eu nem acredito que a festa de arrecadação para os animais vai ser hoje ou amanhã. Mas nós precisamos fazer o preparativo para a festa. É verdade, eu nem acredito, vai ser tão divertido. Mas nós temos que fazer o preparativo, olha que meu pente caiu aqui. Ok, o que a gente vai fazer primeiro? Pera aí, vou pegar a lista. Aqui está. Ah, e a primeira coisa da lista é alugar a casa de festa. A casa de festa fica no centro da cidade. Então é merante corrente que o dia acaba. Vamos, vamos. Oi moço, a gente gostaria de alugar essa casa de festa. Quanto estaria mais ou menos? 1.300. O que? 1.300? Olha o tamanho disso aqui, moço. Isso aqui deveria ser uns 800 reais. Eu só vou alugar por um dia. 1.300. 1.300. Olha aqui. Ou é 1.300 ou nada. Você tem certeza? 1.300. 1.300. 1.300. 1.300. 1.300. 1.300. 1.000. Fechado. Aqui está o dinheiro. E nós vamos fazer essa festa amanhã. Então, tchau. Vamos logo, Flori. Ai, peraí. Ema, sua pechichadora. É, aprendi com a minha mãe. Vamos. Ai, claro, vamos. Ai, estava muito calor lá fora. Cadê seu fone? Meu fone. Ai, isso aí. Você sabe perder as coisas distraídas. Ai, pronto. Peguei. Estava com o moço lá fora. Ah, tá. Mas e agora? O que a gente vai fazer? Agora nós precisamos dos enfeites para a festa. Vamos para o shopping, claro. Ema, quanto mais tempo a gente vai ter que esperar? Ai. Tá tudo bem? Ai, é tanto calor que tá aqui. Só mais um pouco. Chamei o helicóptero. Helicóptero? Eu só tô chamando o táxi. É, mas é mais legal quando é um helicóptero. Uou! Viu, Flora? Foi bem rapidinho para a gente chegar no shopping. É, eu tô tonta até agora. Vamos logo para a loja de enfeites. É melhor mesmo, vamos. Olá, seja bem-vinda à loja. Ah, oi, moça. Você tem decoração? Para a festa? Para a criança? Para uma festa. Principalmente com temáticação de animais. Ah, temos sim. Mas só no setor 2 à esquerda. Tá bom. Pronto, moça. É tudo que a gente vai levar. Pode botar numa sacola, por favor? Peraí, eu vou pegar uma sacola bem grande para vocês. Aqui está a sacola de vocês. Toma. Ai. Peleza, meu amor. Muito obrigada. Tchau. Vamos, Flora. Vamos. Achei. Tudo bem. Tchau. Tchau. Obrigado.